Música 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 Apoia! 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 Vai! Isso aí! Vai! Vai! Esquerda! Esquerda! Boa! Alma, Silvia! Afunda! Afunda! Vamos, Rio! Atacando! Vamos ficar do lado de frente! Apoia! Boa! 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 Mais uma! Mais uma! Vamos, Rio! Vamos! O que vai? Saiu, saiu, sobe, sobe, desliza Desliza, desliza Desliza Desliza, sobe, sobe Desliza Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Vamos Rio, levando na mesa, vamos Vamos Rio Vamos Rio Chega A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL